olá pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim gente a gente vai dar uma volta agora aqui pela cidade aí eu vou gravar vou tentar mostrar um pouquinho para vocês a gente vai tentar tá e até a praia de balneares aí eu não sei se a gente vai conseguir descer lá porque diz aqui é uma praia muito lotada é uma praia turística né tem muito turista lá nessa época e então a gente vai tentar descer tá aí se a gente conseguir descer eu vou mostrar um pouquinho para vocês se não eu vou mostrar só o caminho que a gente vai estar passando porque se tiver muito lotado não tem nem condições da gente estacionar o carro para poder descer porque é muita gente e a gente vai também tem três carros né e tem a gente tá com criança não se tiver muito lotado lá então a gente não vai descer mas eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês então convido você é a participar aqui do meu cantinho então já convido você a deixar se é novo a deixar o seu like deixar o seu comentário e convido você também que já inscrito a deixar o seu like também e bora lá comigo acompanhar um pouquinho do nosso passeio pela cidade de balneário bom pessoal aqui a gente tá todo mundo aqui ansioso para poder sair já para poder ir lá conhecer tentar conhecer a praia de balneares como eu mencionei aí no comecinho do vídeo para vocês a gente já tá se preparando aqui para poder sair as criançadas como sempre né todas agitadas né porque falou de sair com elas para conhecer alguma coisa ela fica toda agitada e aqui a gente já tá na estrada tá passando aqui pela cidade mas pelo que a gente tá vendo aqui vai tá bem difícil conseguir parar então vou tentar gravar um pouquinho aqui para vocês se a gente conseguir descer lá na praia eu mostro para vocês porque é uma praia muito linda aqui atrás é o carro tá com a minha filha e o outro carro a gente outro carro pessoal tá na frente como eu disse para vocês a gente vinha em três carros aí ó sem condições de parar então vou tentar mostrar por aqui para vocês um pouquinho da cidade né tá bem movimentado tem muita gente principalmente aqui do outro lado tem muita gente e sem condições da gente conseguir descer mesmo tá então a gente tá passando pelo centro da cidade mostrar um pouquinho para vocês tá aqui eu só tô mostrando um lado da cidade porque o outro lado é o lado da praia tá com muito turista e aí a minha neta amiguinha dela tá aqui do outro lado vai ficar meio difícil mostrar outro lado para vocês olha esse fim de tarde gente como tá o céu aqui em balneários coisa mais linda e mas é isso eu tô tentando narrar para vocês que tem algumas partes aqui eu tive que tirar o som do aqui mesmo a gente a gente já voltou para casa tá a gente já voltou lá dá não conseguimos descer na praia mesmo e que tava muito lotado gente muito cheio não tinha lugar para poder deixar o carro então aqui a gente já voltou para casa todo mundo tomou um banho bom pessoal eu tô tentando editar esse vídeo para vocês aqui embaixo abaixo dessa árvore aqui ó na sombra porque lá dentro de casa tá muito quente e como vocês viram aí um pouquinho do vídeo a gente não conseguiu descer tá pois estava muito lotado a gente muito cheio então a gente acabou só dando uma voltinha por lá mesmo e acabou voltando e mas é isso eu quis mostrar um pouquinho da cidade para vocês não foi muito mas eu tentei o máximo que a gente não conseguiu nem descer do carro então o pouco que eu filmei opa enrolada na língua o pouco que eu filmei aí para vocês foi de dentro do carro e mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar tá se você gostou do vídeo deixa aquele like para poder me ajudar no canal e um beijo no coração de todos e continua acompanhando aí aqui porque a gente ainda continua em viagem tá então bora acompanhar aí até o finalzinho da nossa viagem por aqui então até mais